Ah, tardezinho! Ei! Quem tá feliz? Ei! Eu não ouvi! Quem tá feliz? Ei! Alegria! 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 Ei! Cheguei! Ah! Ele não te merece! Mandelinho! Toda vez te vejo o meu chefe Mais, mais, mais Logo, logo, se o cara quer ir, não Mais, mais, mais Eu não sei por que você fica assim, não é não, não, sim Mais, mais, mais Eu não vou dizendo por aí que você encontrou A baseada de esquerda até te apelidou Agora me diz se é isso que você sonhou Mais, mais, mais E eu aqui cheio de amor Mais, mais, mais Sem seus defeitos Mais, mais Pra mim dá perfeito O que foi fazer? Mais, mais, mais Só olhar pra ele Bora, bora, bora Ele não te ama Não quer Te quer mais do que Tu vim do que Não, 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 não Seu tempo tá no fim Só você se desce Tem uma novinha atrás de mim Só você que não quer ver Eu sou o cara pra você Melhor que eu não vai ter Toda vez te vejo eu te perco Mas, mais, mais, mais Paga logo esse cara que ele não Satisfaçou Eu não sei por que você ficasse enganando assim Eu sei o cara que repara que você nasceu pra mim Eu vou dizendo por aí que você encontrou A baseada de esquerda até te apelidou Agora me diz se é isso que você sonhou Eu aqui cheio de amor Eu vou dizendo por aqui Sem seus defeitos Pra mim tá perfeito O que foi? Se arriscar Só olhar pra ele Bora, bora, bora Ele não te ama Como Te quer mais do que Duvido que ele puxa teu cabelo Como Seu tempo tá no fim Tem uma novinha pra gente Cadê? Eu sou o cara pra você Oh, gente Só você que não quer ver Eu sou o cara pra você Melhor que eu não vai ter Como é que é? No quadradinho Melhor que eu não vai ter Tardizinho Ê, Tardizinho Banda do poder A melhor banda do Brasil Tiaguinho 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 E te estima Show incrível Tiaguinho Totalmente à disposição da Tardizinha no Parque Olímpico Eu preciso da Tardizinha no Parque Olímpico Por favor Levante suas duas mãos Todo mundo Isso Energia positiva Que esse dia seja incrível na tua vida Muito obrigado por sair de casa e vir aqui Vamos no Tardizinha no Parque Olímpico Rio de Janeiro Essa é a Tardizinha Vamos cantar Eu preciso da Tardizinha no Parque Olímpico Eu preciso da tua voz no meu coração Você fica Presto uma culpa minha Se bem que nem vai precisar Vamos tentar Olha nos meus olhos Vê a minha Começou Tardizinha Mão pro alto Tardizinha Balança 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 Meu Deus do céu É muita mão É muita mão Não sei por que Fiz esconder Tanto eu fiz Pra te entender Mas foi em vão Chegou ao fim Vou procurar Em outro lugar Alguém saiba me amar Você brincou Me esnobou Alguém que somente te amou Você sabe o que fazer Não vou me esquecer Eu não vou mais te procurar Não Você pode entorar Me cai até chorar Eu não vou mais acreditar Eu morrei pra perceber Que eu não sei Não tem nada a ver Não tem nada a ver Não tem nada a ver Você liga Agora que você foi embora Eu não vou mais me escolher Não sei Você que vou me dizer Eu necessito gentilmente Encontrar um novo amor Então por favor Tardizinha Esse plano facilita Essa é a minha vida Mete o pé da minha vida E você ficou pra trás Esse plano facilita Deixa eu me ver em paz Mete o pé da minha vida E você ficou A mão pro alto Mão pro alto Balança 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 Isso E você ficou Eu não vou mais te procurar 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 Eu não vou mais Demorei pra perceber E você não tem nada a ver Não tem nada a ver Não tem nada a ver Percebi que agora que você foi embora Eu não vou mais me escolher Não sei Eu não sei Eu não sei Eu necessito gentilmente Encontrar um novo amor A Tardizinha vai cantar Deixa eu ouvir E aí Mete o pé Tardizinha Bate na palma da mão Tchá 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 Isso Da bateria Fábio E outro E você ficou Ficou Sejam todos bem-vindos Essa é a Tardizinha Desengana Facilita Mete o pé 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 Eu tava pensativo, então fui num pagodinho pra te encontrar Vem, vem, toda a gente ama a gente, fica meio bobo, manda o partido no cada um Mas esse é meu momento, vou usar o meu talento pra me declarar Bora, 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 bora Se liga que o pretinho quer te conquistar, se eu te der carinho você vai gostar Dá até pra imaginar onde vai parar, se parar, bora, 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 bora Jantar a luz de velas pra comemorar Estoura uma champanhe Quem gosta dessa canção, levanta as duas mãos, tadizinha As duas mãos, bate na palma, canta aí, bora! Se a mulher é o que é que foi Uma coisa só pra viver Ouça a gente pra tudo, mas eu sonho E tudo, mas tudo, mas nada, nada Seja o que o seu te dou E toda a forma que eu sei pra mim Estou a forma que o seu teu Deus fugou Seu perfume é o que me faz feliz Eu tava pra mim Especialmente dedicadas a você Eu te dou A forma que o seu teu Deus abençoou Seu perfume é o que me faz feliz Tava pensativo, então fui num baguadinho pra te encontrar Dando um batiz, peguei meu cavaquinho Fiz um solo bonitinho, não dico? Vem, vem, então vem Alguém quer vir? Então vem, então vem Você quer que eu vá? Então vem Então vem, tchutchuca linda Senta aqui com seu pretinho Vou te pegar no colo E for ser muito carinho Então eu quero um rala quente Paradiça de fazer Escute, o refrão é tão gentil Se eu ganho vencer, eu vou até o céu Joga, joga Se eu ganho vencer, eu vou até o céu Joga a mão Se eu ganho vencer, eu vou até o céu Se eu ganho vencer, eu vou até o céu Assim eu não aguento mais Não aguento mais Não aguento mais Te vejo Cadê você? Cadê você? Me olhando Com um jeitinho diferente De quem quer ficar A me provocar Falando Let's fly! Pra amiga ao seu lado Que é pra eu voltar Quem der, eu pudesse Ficou com você Me manda DM que eu quero seu beijo Não dá mais pra aguentar Se eu ganho vencer, eu vou até o céu Então vem Se eu ganho vencer, eu vou até o céu O refrão é do Rio de Janeiro Deixa eu ouvir Então vem Se eu ganho vencer, eu te levo Como é a letra da música, não ouvi? Então vem Se eu ganho vencer, eu te levo pro motel E crel Neguinho faz assim, ó Crel, 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 crel Se eu ganho vencer, eu vou até o céu Hoje na casa do Gabriel Vai rolar só harmonia Então vem Coisa boa Assim eu não aguento mais Não aguento mais Não aguento mais É o seguinte Fica à vontade Pode pra um lado, pro outro, pra trás, pra frente A única coisa que não pode Hoje aqui na tardezinha no Parque Olímpico É ficar parado Cê tá feliz? Então me mostra que tá feliz agora Bora lá Lelelelelele Aonde? Fazendo o que? Como é que é? Lelelelelele Aonde? Lelelelele Hoje você não se zanga Quando eu vou pro samba Você vem comigo e faz a festa Olha que maneiro O nego do pandeiro Vai, neguinho E quando chega a sexta Faz barulho pro nego do pandeiro Aqui, por favor Melhor pandeiro do Brasil Aquela batada forte Firme Eu somo com carinho Te faz feliz E tudo nessa vida é você E tudo nessa vida é você Pois se arruma fica linda Eu tô, eu tô, eu tô chegando aí Espero que essa noite é você O show no som a gente bota pra quebrar Quem segura a gente A currita chora e faz o povo todo balançar Lá do ovo pra trás e pra frente Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Quem segura a gente A currita chora e faz o povo todo balançar Lá do ovo pra trás e pra frente Como é que é? Aonde? Fazendo o que? Lá em casa? Aonde? Tão bonitos, hein? Ai que gostosinho Tirando a roda Minha família casé Minha família casé Lá em casa Amo você Lê, 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 lê Tirando a roda É assim que elas gostam Só pra eu saber Quem gosta de neguinho Grita, ê Ah, só faltava não, né? Por falta de aviso não foi Agora quer voltar? Mete essa Eu bem que te falei Por favor, não brinque comigo Eu sei que minha vida sem você não faz sentido Mas parei Parei com você Não, não posso perder tempo com alguém que não me faz bem Eu desisti Faz tempo que eu cansei Mas tava faltando coragem Consegui Deixa eu ouvir vocês Agora vem aqui O que eu posso fazer? A gente fez essa música em 2007 Faz tempo, hein, pai? Para de fingir O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Como é que é? O que eu posso fazer? Essa nos deu muita alegria em abraço Alô, Prudente! Alô, Prudente! Eu já não vi Não, não posso perder tempo com alguém que não me faz bem Não, não posso perder tempo com alguém que não me faz bem Joga! Tchau, tchau, tchau O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Se você não pode dar o amor que eu sonhei Se você não pode deixar? Eu vou partir Eu vou com sua presença Seu tempo vai dar o amor Vai, tchau, igreja Não deu moral? A partir de agora é só ousadia Eu chego chegando Beijo no canto da boca Se der espaço Eu pedalo e vou pra cima Vacilou, entrou no clima Eu chego chegando Beijo no canto da boca Ai, meu Deus, que coisa louca Se der espaço Eu pedalo e vou pra cima Como é que é o nosso lema? Grita aí O nosso lema é minha alegria Alô, LJ Tá assistindo aí na sua casa Tamo junto, LJ Saudade Como é que é? Eu sou tremenda, eu tenho alegria A nossa cara é pagante todo dia Cheio de estilo, meu pensão é muito curto Na palma da mão Cadê você? Tardezinha Lê, 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 lê Vou usar dia pra vencer Lê, 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 lê Alegria pra viver Pra viver Lê, 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 lê Vou usar dia pra vencer Lê, 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 lê Alegria pra viver missile, lê, 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 lê Beijo no canto da boca Cadê o grito dos baboteiros presentes nas tardezinhas? Vou falar uma frase, hein? Do Tava Jé! Galera dos camarotes aí também! Do Tava Jé! Eu também te sinto, eu comente louço! Uma só voz, tardezinha! Assim que eu me sinto longe de você, despreparado Meu coração dá pulo perto de você E quanto mais tempo passa, mais aumenta essa vontade O que posso fazer? Se quando vejo outra vou falendo sua voz Não tá me pedindo pra fazer o quê? Carinho gostoso, amor, eu tô preocupado Será que eu não consigo? Desesperado Procuro uma forma de não te querer Mas quando a gente se encontra, o amor sempre é pronto Eu não consigo conter Por mais que eu diga que não quero toda noite Tô vontade de fazer o quê? Carinho gostoso, amor perdedor Vamos cantar! Fazer uma comida sem ter a hora pra acabar O que for só por essa noite Eu não quero nem saber Cantar! Eu não quero amar você É pagode! Fazer uma comida sem ter a hora pra acabar O que for só por essa noite Eu não quero nem saber Eu não quero amar você Alô, fã-clubes de todo o Brasil Eu não consigo conter O que for só por essa noite Eu não quero nem saber Eu não quero nem saber Vai lembrar do meu sacote E do meu pacote Abandonado Assim que eu me sinto Tardezinha! Essa é especialmente pra tardezinha Eu, alaiá, 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 alaiá Contando as horas por querer Querer, querer, querer Laiá, alaiá, alaiá Eu, alaiá, 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 alaiá Eu, alaiá, alaiá, alaiá Contando as horas por querer Querer, querer Querer, querer, querer Olha só que loucura Quem tá apaixonado Mas não tô na roupa Tantando de montadas pela rua Curtindo o palco Que é segurando a cintura O que foi assim? Em 2002 Eu participei de um programa Chamado Fama Na Rede Globo Pra entrar nesse programa Eu tive que fazer um teste Eu escolhi essa música aqui Pra cantar no teste Deu tudo certo E agora essa música Faz parte do meu álbum novo Meu nome é Thiago André Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer E aí? E aí? Eu não tô nem aí Eu não tô nem aqui Pro que dizem eu quero é ser feliz E viver pra ti Me ajuda! Pode me abraçar sem medo Pode me abraçar sem medo Pode gostar tua mão na minha Canta meu amor! Meu amor! Meu amor! Deixa o tempo se arrastar Sem fim Eu não tenho nada a esconder Eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer Meu amor! Meu amor! Meu amor! Meu amor! Não há mal nenhum Gostar assim Oh meu amor! Oh meu amor! Oh meu amor! Acredite no final feliz Meu amor! Meu amor! Meu amor! Meu amor! Meu amor! Meu amor! Atenção, tardezinha! O mundo precisa dessas mensagens. O bem ilumina um sorriso, também pode dar proteção. O bem é o verdadeiro amor. Esse é o cara. O bem é o verdadeiro amor. Eu sou pobre quando eu vou no bairro, no meu barraco. E a partir desse dia eu só acordo ela com voz e violão. Me declarando, me declarando assim, ó. Seus olhos, o seu corpo nu é um convite pra dançar. No ritmo do amar, comecei a te gostar. Tardezinha, bora lá. A gente se beijando na torcida. Seus olhos, o seu corpo nu é um convite pra dançar. No ritmo do amar, comecei a te gostar. Joga a mão e canta, artezinha. Delícia! Delícia! Vamos que vamos! Opa, moro! Vou parar, hein! Tá gostosinho, Tardezinha? Estamos apenas aquecendo. Só pra você saber, estamos aquecendo. Quer tomar um bolinho antes de cantar? Toma um bolinho, vai. Toma um bolinho. Eu espero. Tomou? Tardezinha! O Brasil inteiro tá vendo a gente através do Multishow. Vamos mostrar pro Brasil como é a tardezinha. Qual é o clima da tardezinha? Óbvio que eu tô aqui pra cantar o tempo que você quiser. Mas eu preciso que você cante comigo o tempo inteiro. Rio de Janeiro. Olha, eu disse domingo. Domingo. Quero te mostrar. E me desagafar. Todo o meu sofrer. E salva o seu mar. Esquecer de tudo. Tudo que eu amo. Até o dia dos ventos vem sofrer. Esquecer a vida. Que deixou fina. Que viável. O manchão vai junto. Tira a parte do povo. Faz parte da vida. Que viável. Abre o coração. Abre o coração. Abre o coração. Olha aí. Abre o coração. Abre o coração. Marei. Maravilha. Se tudo você tem melhor, pior é te perder Colar teu rosto no meio, chega mais perto de mim Com a saída toda que eu Amar você é bom demais, é tudo que eu posso querer Se tudo você tem melhor, pior é te perder Alô Fernando Pires, alô Alexandre Pires Sou meu namorado, amor Verlândia Amar você é bom demais, é tudo que eu posso querer Se tudo você tem melhor, pior é te perder Amor, 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 amor Pior é te perder Amor, amor Meu amigo Namorar aonde o sol se esconde Te dar um novo beijo doce Nossa fonte é a fruta de ponte Não há nada melhor Entre o céu e o mar, o horizonte Pra você e eu, nosso romance Vejo o outro lado dessa ponte Me seduz Ando louco, ando louco Alô Pichote, alô Doutor Eu prometo te amar Hoje é aniversário do Doutor Cinquenta anos Vou ter te dizer E tudo que eu mais sonhar com essa vida Parabéns, Doutor Pichote Pelos cinquenta anos de idade Deus te abençoe Por quem? Menem Está do meu lado E é tudo que eu sempre quis Só quero saber É tudo que eu sempre quis Estou apaixonado E é tudo que eu sempre quis Poder te dizer Poder te dizer Que que é isso Rio de Janeiro? Que que é isso Rio de Janeiro? Que sonho tá aqui Hoje eu acordei diferente Tô com saúde Tô com dinheiro Caraca moleque de inglês Abre uma gelada Só pra refrescar O moleque de inglês Põe um pagodinho Só pra relaxar Só pra eu te vim Abre uma gelada Cadê? Cadê? Tô com saúde Tô com dinheiro E os meus guerreiros Tá tudo armado Quando estou Hoje eu tô na game Pique de mulher que doido Eu preciso de um shopping na lata Cadê? Cadê? E quando eu tô assim É só a aventura Tira a mão de mim Ninguém me segura Bola comigo Eu tô no brilho Hoje eu tô no brilho Hoje eu vou me jogar Abre uma gelada Abre uma gelada Cola comigo Que eu tô no brilho Hoje eu vou me jogar Caraca moleque de inglês Põe um pagodinho aí Pra relaxar Que eu tô no brilho Que eu tô no brilho Abre um show aqui na lata Toma minha lata Toma minha lata Caraca moleque de inglês Tira a mão de mim Abre uma gelada Que eu tô no brilho Que eu tô no brilho Bate na palma da mão Cadê você? Caraca moleque de inglês Põe um tia aqui aí Vai show Eu tô no brilho Que eu tô no brilho Já, já Tô com saúde Tô com dinheiro Graças a Deus Graças a Deus A gente tá aqui Vivendo momentos incríveis Como esse Pra poder celebrar Tomando gelinho Né, moleque? Tia Guiô Tia Guiô Sou eu E essa É a banda do poder Tia Guiô Tia Guiô Partido alto Do fundo do teu coração Quem tava esperando Há muito, muito, muito tempo Esse momento Levanta a mão E dá um grito aí Agora eu quero saber Outra coisa Quem veio preparado Pra ir embora Só quando acabar Levanta a mão aí É isso Eu tô preparado Eu quero saber de você Bora E de janeiro Canta, canta, canta Ficou mais difícil De dizer que não me quer Minha mente viajou Só pensando em nós Imagina quando estivemos A só No quarto Parabéns Mas assim a minha Não provoca não Me chame a atenção Não tenho intenção Não vou brigar Se não chegar perto de mim Sabe qual vai ser o fim Se eu começar a te beijar Daquele jeito Vale Nesse noite eu vou se sentir Com a mente Não quero me despegar Para Quando a noite Eu vou te ver O meu dia O meu dia Chega Vale Nesse noite eu vou se sentir Com a mente Não quero me despegar Para O meu dia O meu dia É isso Vale Bora Bora O meu dia Vale Só não vou te prometer Que vai me ver Quando o dia Chega Vale 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 Sejam todos bem-vindos Essa é a Tardezinha Rio de Janeiro Muito boa tarde Meu Rio de Janeiro Eu gostaria de dizer Do fundo do meu coração Que hoje é um dia Muito especial Para mim É um dia muito especial Para todo mundo Que gosta de samba É um dia muito especial Para todos os pagodeiros Do Brasil Então levante suas mãos E dê um grito Para todos os pagodeiros Que passaram antes de nós Todos Todos que passaram antes Muito obrigado Muito obrigado Por pavimentar esse caminho lindo Para a gente chegar até aqui E fazer samba Nessa cidade Que hoje se chama Cidade do pagode Cidade do pagode Cidade do pagode Essa é a cidade do pagode A partir de hoje Eu acabei de falar Chegamos 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 Graças a Deus Chegamos E vou falar mais Esse aqui Que é o nosso lugar Tá E vamos com tudo Eu preciso Que você Que tá desse lado aqui Por favor Levante sua mão E dá um grito Pra eu saber Se tá todo mundo Sintonizado Caraca É mão demais É mão demais Você que tá do lado de cá Cadê? Vamos fazer essa maratona Você que tá do lado de cá Levante sua mão E dá um grito Pra eu sentir você Lindo Lindo Incrível Meu povo do lado de cá Cadê vocês? Cadê vocês? Que lindo Que lindo Todo mundo Numa só voz Levanta a mão E dá um grito Aí pro Brasil Ouvir o que é pagode Ó Cês sabem Que evento Vocês vieram, né? Senhoras e senhores Essa é A Vida Alguém te falou Pra vir com um sapato Confortável? Alguém te avisou Que você vai sair daqui Só depois que Eu cansar? Alguém te avisou Que eu sou neguinho De canela fina E neguinho De canela fina Não cansa fácil? Então tá bom Cês tão preparados Cês tão preparados Pra esse tempo todo De pagode? Sim Cês vão cantar O tempo todo Desse jeito Cês tão cantando Até agora? Sim Maravilhoso Então é isso Então eu vou conversando Ao longo do tempo E eu preciso que você Levante sua mão Levanta a mão Isso, balança, 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 isso, balança, balança, isso Que maravilhoso Eu vou puxar essa música aqui, que é um dos grandes sucessos da minha vida Que eu fiz junto com o Rodriguinho em 2007 E você vai me ajudar a cantar Tardezinha, bora lá, bora lá Quando a gente se encontrar, tudo vai ser tão bem feito Eu vou aliviar esse aberto no meu peito Tira o telefone, é bom, imagina aqui bem perto Sem minuto ser feliz, tô com o coração aberto Balança, já deve se também Alô, Rael, meu irmão, querido Alô, Júlio Sereno na área Vai se arrepender do dia, tem me tirado do meu lugar Pensa, por favor, não se apaixone, pois não sou aquele homem Papai, sonhou Papai, papai te ama, papai Papai, papai, papai Mas gostou de ser sozinho, livre pra voar Quem sabe um outro dia Alô, Bruna Marquezine, minha filha na rua Comento de cittar, Calimi Mas gosto de ser sozinho, white Mas gostou de ser sozinho, quem sabe um outro dia Bote na palma da mão, bora! Bora, bora! Deus se toma, 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 toma E eu só paro quando acabar E quando a gente se encontrar, tudo vai ser tão... Ah, vai! Delícia! Faz um lazinho pra mim, gostosinho, vai! Nós estamos há quatro anos sem tardezinha E hoje chegou o dia da nossa volta Você do Brasil inteiro, nós vamos passar por você, hein? Você que mora fora do Brasil, nós vamos passar por você também Mas hoje é o pontapé inicial da nossa tardezinha E eu sou totalmente apaixonado pela tardezinha Você é também? Você tava com saudade? Eu tava morrendo de saudade da tardezinha E eu vou explicar pra você O que acontece com o meu coração Quando eu escuto a palavra tardezinha A tardezinha tem um poder muito forte na minha vida, sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Ela mexe comigo Ela mexe comigo Ela mexe comigo Ela mexe comigo Vou nem ter bons amigos É a hora que vai ver Ela Ah, eu morro de amores por ela Tô a ponto de largar aquela Que há tempos me acompanhou Mas meu sentimento mudo Eu não pude cumprir Banda do poder, vai! Mas comigo, o pior que não sabe Comprei com os amigos, tinha outra verdade Ela, ai eu morro de amores por ela Com a boca de uma cara que ela E há tempos me acompanhou Mas o meu sentimento mudou Eu não pude cumprir Quero ouvir você E agora que eu falo Eu não pude cumprir Acabaram com a história Da princesa e do plebeu Se esse doce é venenoso Se é certo ou duvidoso Nem quero saber, não Nem quero saber Você! Então fala! Olha, eu te peço perdão Mas quem manda na gente É esse bobão É o amor É o amor Você já tentou me amarrar Mas o nosso amor era É o amor Eu queria só brincar de amar Você não queria Brincadeira Que vontade louca Já virou um vício Beijo a sua boca mais Pagodeira Pagodeira Eu tô te querendo Solte que mais Comentei dança Porque você não para com isso O Belo não fazia assim O Belo fazia isso Melhor deixamos tudo como está O nosso amor foi só uma clara E mais nada melhor é deixar Alô Belo, eu te amo Não para pra pensar O amor O seu amor Essa busca também é do prateado, hein? E eu deixamos tudo como está O nosso amor foi só uma clara E mais nada melhor é deixar Alô Belo, eu te amo Segue sua vida que eu Não tenho a vida Ninguém me segura que eu Não tenho a vida Segue sua vida que eu Vou cantar Pra esquecer Que esse amor Doeu Segue sua vida que eu Não tenho a vida Ninguém me segura que eu Não tenho a vida Segue sua vida que eu Vou cantar Pra esquecer Esse amor Aumentei minha fé Com o amor da mão Provei pra você que eu Não perco mais o meu Não tenho a vida Não tenho a vida Não tenho a vida Amor da mão Eu não sei se ela fez feitiço Na pomba ou coisa assim Eu só sei que eu tô bem com ela E a vida é melhor pra mim Eu deixei emblematicamente Eu deixei emblematicamente Olha o Felipe Carreira Seu irmão Alô Amanda Sou bem Cristo Por todo mundo Eu deixei de ser médica Eu deixei de ser barra Com o amor da minha fé Sou bem Cristo Por todo mundo Seca! 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 Salve Zeca Pagodinho! Eu posso fazer o que eu quiser Tá liberado? Ontem foi aniversário Do Bruno Cardoso Meu parceiro do grupo Sorriso Maroto Parabéns Bruno! Amo Sorriso Maroto Bateu saudade Lembrei do tempo Em que a gente se amou Era a verdade Eu nunca percebi Não tem valor Agora entendo Por que você não quer voltar atrás Eu tô sofrendo Mesmo que você ou muito Mas Eu não sei te esquecer Volta logo pra mim Me arrependi de tudo Dá o fim Como é que é? Como é que é? Ainda gosto de você Eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você O teu amor me faz tão bem Eu não encontro uma saída De você me libertar E a solução pra minha vida E a solução pra minha vida É a gente se acertar E a solução pra minha vida É a gente se acertar Apaga a luz Apaga a luz Apaga a luz Vem me sentruz Não é pecado, não tenha medo Tome cuidado, fazer amor É tão gostoso, se apaixonar Apaga a luz, na intimidade O amor conduz, quando é verdade Faz do meu sonho, realidade Vem, meu amor, apaga a luz Fica à vontade, vamos cantar, Rio de Janeiro! Cada vez que me pega, me ama Cada vez que me santa, me amou Me pega, me arranha na cama Me chama de amor, me chama de amor É tão gostoso, na mais atente Apaga a luz, apaga a luz do desejo Acesa no meu coração Vamos, gente! Me abraça, me beija, me ama Me abraça, me beija, me ama Me pega, me arranha na cama Me chama de amor, gente Me leva pro céu Me leva pro céu É gostoso, na mais atente de emoção Apague a luz do desejo Acesa no meu coração Apaga a luz Vou cantar uma música Que eu tive o prazer de compor Junto com o Mr. Dan Meu grande amigo Foi eternizada na voz do Imagina Samba Tava desacreditando do amor Quando de repente, num olhar O meu mundo parou Parecia filme, coisa de cinema Mas até que enfim, você chegou Vocês são do Paraná? Tô exagerado e sou sem som É que na vontade bateu palma assim É Belém! Tô pulando etapas Salva a gente, Belém! Tô diferente do que eu sou Se eu tiver muito, por favor, me fala Dá um jeito, manda eu parar É que eu não sei pensar em mais ninguém Tá rodado os meus amigos Nem me reconhecem mais Só eu sinto que eu mudei Vou te sentir o que me conquistou Foi esse teu jeito A ponta o cabelo Que sinta sorriso E sinta o valor Do jeito do beijo E sinta o carinho E sinta o fofinho E a gente cachorro Também! Que eu não tenho mais pretexto Pra não te chamar de amor Foi esse teu jeito A ponta o cabelo E sinta o sorriso E sinta o valor Do jeito do beijo E sinta o carinho E sinta o fofinho E a gente cachorro Também! Que eu não tenho mais pretexto Pra não te chamar Tava desacreditando do amor Quando de repente não olharam, meu mundo parou Parecia filme, coisa de cinema Mas até que enfim você chegou Todo exagerado, isso eu sei que sou Porque minha vontade hoje é te chamar de misalou Procura metade, meio maluco Tô tão diferente do que eu sou Se eu tiver muito, por favor me fala Dá um jeito, manda eu parar É que eu não sei pensar em mais ninguém Na rodada dos meus amigos, nem me reconhecei Mas só não sei porque eu mudei Vou dizer o que me conquistou Foi esse teu jeito, eu vou do cabelo Sinto sorriso, sinto calor, sinto do peito Sinto carinho, sinto fofinho, a gente achou Tão bem, que eu não tenho mais pretexto Pra não te chamar de amor Foi esse teu jeito, eu vou do cabelo Sinto sorriso, sinto calor, sinto do peito Sinto carinho, sinto fofinho, a gente achou Tão bem, que eu não tenho mais pretexto Pra não te chamar de amor Fora! Foi esse teu jeito, eu vou do cabelo Sinto sorriso, sinto calor, sinto do peito Sinto carinho, sinto fofinho, a gente achou Tão bem, que eu não tenho mais pretexto Pra não te chamar de amor Sinto sorriso, sinto fofinho, a gente achou Tão bem, que eu não tenho mais pretexto Pra não te chamar Agora vou te chamar Delícia! Faz um pagodinho no dom maior pra mim, Nandinho Isso! Ele dom maior com açúcar Senhoras e senhores, essa é a tardezinha! Valeu o pagode! Valeu o pagode, hein? Valeu o pagode aê! Valeu o pagode aê! Valeu o pagode aê! Tudo mudado fez, onde foi que eu errei Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez que a minha ilusão foi dar meu coração Com toda força pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis viver como raiz de uma flor de lice E foi assim que eu vi Nosso amor na poeira, poeira morto na beleza fria Abre o braço, abre o braço! E o meu jardim da vida recepou morreia E o meu jardim da vida recepou morreia E o meu jardim da vida recepou morreia E o pé que brotou Maria Nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida recepou morreia E o pé que brotou Maria Nem Margarida nasceu Senhoras e senhores, fiquem com o talento E a grandiosidade do melhor contrabaixista do país Frateado 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 Estavam logo ali Não venho de vocês, quero fugir Podia ao menos ter me avisado E a curtir O quê? A noite que você vai voltar Aquele danado Vamos cantar Vai dando jeito pra gente ficar O tempo que nos nessa nesta festa Boita! Mas o que eu te digo é isso Toda a lei mora Eu sei que sou desejo ser Você também deseja o meu Parabéns, tá grávida, Lívia? Deus abençoe Oito meses Rapaz, vai nascer a semana Pode que ele, chega ele Banda ele fora Eu sei que sou desejo seu Você também deseja o meu Oh, 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 oh Vale um pagode aê! Vale um pagode aê! Oh, 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 oh Vale um pagode aê! Vale um pagode aê! Oh, 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 oh Vale um pagode aê! Vale um pagode aê! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cego o pagode! O que mais quero é te dar um beijo E o seu povo acariciar Você já sabe que eu te desejo E sai de tudo o meu olhar O teu sonho é um paraíso Hoje você já sabe o que mais Ai que me dera seu força do céu Hoje você já sabe o que mais Canta! Eu te quero só pra mim Com as ondas são do mar Não dá pra viver assim Querer ser que eu venha de jogar Eu te quero só pra mim Com as ondas são do mar Não dá pra viver assim Querer ser que eu venha de jogar Sabe o meu coração, guarda um dano de amor É o fruto do que você semeou Você pode enregar que o que der é só Diz a Deus que você apareceu Tive um sonho ruim, vi você me deixar Tava meio sem jeito de falar Que bom poder desabafar Agora que eu vi que é você, Josi! Tens o homem que eu sou Sabe dar tudo o que eu quero Você me trouxe a paz Onde eu vou nunca mais Eu quero o quê? Seu amor me mudou Tens o homem que eu sou Sabe dar tudo o que eu quero Você me trouxe a paz Onde eu vou nunca mais Era amor eterno Eu estou apaixonado Deixa eu ser seu namorado Quero ficar do teu lado pra ter Teu abraço, teu beijo pra mim O teu olhar não me engana Eu sei que você me ama Teu coração diz que você me quer Mas o medo não deixa Deixa você se entregar Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Ter uma chance Não custa nada tentar Meu bem querer Eu preciso te amar O seu amor me faz sonhar Se eu te perder Se eu te perder Se eu te perder Cedo saia da cama Na ponta do pé Só te chamava à tarde Sabia teu gosto Na bandeja café Chocolate, biscoito, salada de fruta Suco de mamão No almoço era filé mignon Com arroz, alagrengue, batata corada O vinho do bom O jantar era mesmo a fatura do almoço E ainda tinha opção É, mas eu molho Ela dispensou você Chegou em casa como? Chegou em casa Nossa frente do almoço Doidaço Ficou com a preta sem razão Fiz comer aões do escoque e água Voltou sal na batida de limão Comando a mão Deu lavagem ao macaco Banana pro porco Osso pro gato Sardinha ao cachorro Cachaça pro palco Entrou no chuveiro de terno e sapato Alô DG Foi lá no porão Ei, ei, ei Que quis te segurar Eu consegui te desarmar Foi pra rua de novo Entrou no velório Pulando a janela Chegou de rua Apagou a mesa Cantou a viúva Mulher de favela Deu um beijo nela O bicho pegou A polícia chegou Ei, ei Coro levou Coro levou Em cana entrou E ela não disse que é mais Bem-vindo Aquilo que era mulher É barrigou Aquilo que era mulher Atenção Os aplausos Os aplausos de vocês Por favor A maior grupo de pagode De samba do mundo Chamado Fundo de Quintal Chegou a hora de cantar E muita energia E muita energia para Alindo Cruz Alindo Cruz Um dos maiores da história Prateado O senhor também Um dos maiores da história O senhor considera Alindo Cruz O maior nessa parada Que o senhor faz? Acima Acima do primeiro É isso É o Pelé É o Pelé É o Pelé da parada Alindo Cruz Um abraço Para a família Cruz E você que ama ser pagodeiro Levanta as duas mãos Meu Deus do céu É muita mão Eu queria que vocês estivessem aqui em cima Para ver o tanto de mão que é Levanta as duas mãos Isso Alô Cidade do Pagode Chegou a hora de cantar O Hino Nacional do Samba Bora Lá 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 L E o violão Aprocharam-se as cordas E assim Desafina E pobre das rimas Da nossa canção Hoje somos folhas mortas Mentais Em surdina Fechada a cortina Vai Júnior Pulgão Se os duetos não se contam mais Júnior Pulgão, Júnior Pulgão Se o sol do super emoção Se acabou mais Vai cantar uma simples refrã Se a gente nota E uma só nota Já nos esgota E o show pede a razão Nós iremos achar o tom Um acorde com lindo som E fazer com que fique bom Outra vez O nosso cantar E a gente vai ser feliz Olha nós outra vez no ar O show tem que continuar Nós iremos até Paris Arrasar no oliviar O show tem que continuar Família, minha família, minha família Olha o povo pedindo bis Os ingressos vão se esgotar O show tem que continuar Quem duvida e hoje diz Acabou vai se admirar Nosso amor vai continuar Levanta essa mão Balança, balança Rio Rio de Janeiro Rio de Janeiro Nosso amor vai continuar Não tem que continuar Não tem que continuar Parabéns Lá, 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 lá Lá, 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 lá Passei a vida inteira procurando alguém como você Nunca imaginei que um dia fosse me arrepender Você tão linda assim, não passava essa imagem para mim Alô Rodriguinho, alô Rodriguinho, olha essa música que a gente fez Olha o povo cantando a nossa música Mas chegou, acabou, é hora de dizer adeus Vacilou, terminou, meu culpado não fui eu Mas chegou, acabou, é hora de dizer adeus Obrigado Rodrigu, obrigado Oscar Titeu pela parceria Vacilou, terminou Tá liberado Fabinho, tá liberado, balança! Me entreguei de cor Primeiro e mesmo assim você quis outro alguém O que aconteceu comigo eu vou desejar mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar pedindo pra voltar Sinto muito é tarde, fatalmente terá outro em seu lugar Me entreguei de cor, primeiro e mesmo assim você quis outro alguém O que aconteceu comigo eu vou desejar mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar pedindo pra voltar Sinto muito é tarde, fatalmente terá outro em seu lugar Adivinha o que eu quero com você Eu lembrei de você, Júlio E falar no seu ouvido Qualquer coisa sem sentido Só pra ver como é Até errei a lenda Vou começar de novo, vou começar de novo, vou começar de novo Adivinha o que eu quero com você Sua paixão E falar no seu ouvido Só pra ver qual é a sua reação Ouve essa canção que eu te fiz No meu coração tem um X Pra deixar bem claro o que eu quero e preciso dizer Hoje eu estou tão feliz Se você quiser vem me diz Deixa todo mundo saber Adivinha o que eu quero Com você Com você Te namora Te conquista Sim, senhora Te namora Te conquista Bora Te namora Te conquista Bebê Bebê, bebê Te namora Te conquista Vou te namorar Vou te conquistar Bebê, bebê Te namora Te conquista Te namora Te conquista Te namora Te conquista Fica só nesse balanço aí, senhora moçada A mesma é boa O Rodriguinho não tá aqui, mas vocês podem ser o Rodriguinho agora? Vamos lá, então Quantas vezes eu vou ter que te falar que ela não presta? Eu tô cansado de tentar te alertar, sai fora dessa Quantas vezes eu vou ter que te falar que ela não presta? Eu tô cansado de tentar te alertar, sai fora dessa Negrão, inventa qualquer desculpa Mas com essa maluca você não vai ter paz E aí? Então Eu tô cansado de tentar te alertar, sai fora dessa E eu tô cansado de tentar te alertar, sai fora dessa E eu tô cansado de tentar te alertar, sai fora dessa Não tem nada São só palavras, já minto, não me quero confir e adorrecer Não dá culpa Baixinho, palma da mão, palma da mão Só vocês, só vocês Então tá Não queria mais ou ter que falar Como o mundo já gostou de ficar Com a cara de você me chamar Rio de Janeiro, canta aí Então tá Mas eu vou me vencer Com a cara de você Deixa quieto dela, eu vou Lindo, lindo, lindo Então tá Não queria mais ou ter que falar Todo mundo já cansou de brincar Eu brinquei, ele brincou Todo mundo brigou, não quer Você existe, mas eu vou te entender Pois eu nunca duvidei de você Já não vou esquecer Continua nesse dói Ninguém aqui é puro anjo ou demônio Nem sabe a receita de viver feliz Não dá pra separar O regal do sonho E nem eu de você E nem eu de você E nem você de mim, não Eu não tô aqui pra sofrer Vou sentir saudade pra quê? Quero ser feliz Alô Sandra de Sá Te amo Alô Sandra de Sá Eu não vou aqui pra sofrer Não vou sentir saudade pra quê? Quero ser feliz Vai pra tristeza Não precisa voltar Lindo Já sei olhar pra mim Sem precisar de espelho Se eu sofrer Quem é que vai chorar por mim? Alô Sandra de Sá Já sei olhar pra mim Sem precisar de espelho Não me diga que não E nem me diga sim Não me diga que não E nem me diga sim Eu não tô aqui pra sofrer Vou sentir saudade pra quê? Quero ser feliz Vai pra tristeza Não precisa voltar Eu não tô aqui pra sofrer Não vou sentir saudade pra quê? Quero ser feliz Vai pra tristeza Não precisa voltar Vai, 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 tristeza É muito difícil enxergar daqui Vai, vai, tristeza Reconheci porque teu sorriso é confundido Não precisa voltar Vai, vai, tristeza Vai, vai, tristeza Vai, vai, tristeza Vai, vai, tristeza Não precisa voltar Vai, vai, tristeza E as estrelas lá do céu Eu vou precisar Beijos com sabor de mel Eu vou precisar E pra nossa união Eu vou precisar Peço ao pai em oração Abençoar Ofereça essa música a Luiz Gleiser Obrigado por me descobrir Obrigado, obrigado Quero ter você Lúcio que custa Pela vida inteira Sonho com você Dona do meu lar Minha companheira Vou te prometer Posso até jurar Na felicidade Você vai viver Você vai gozar Meu amor de verdade Que loucura E as estrelas lá do céu Eu vou precisar Beijos com sabor de mel Eu vou te dar E pra nossa união E eternizar Peço ao pai em oração Abençoar E as estrelas lá do céu Eu vou buscar Beijos com sabor de mel Eu vou te dar E pra nossa união E pra nossa união E eternizar Peço ao pai em oração Abençoar Vai mudar o papo em oração Vai mudar o papo a gente A vontadezinha Eu preciso te ouvir Canta alto Deixa acontecer Eu não quero ver Eu não quero ver Você chorar Deixa que o amor Deixa que o amor Encontrar feliz Nosso caso Nosso caso Vai eternizar Você já disse que me quer Pra toda a vida e eternidade Quando está disse Distante de mim Fica louca de saudade E a razão do seu viver Soitinho Dá tudo o que eu acredito Eu não tô duvidando disso Só que eu tenho muito medo De me apagar Ei, meu cabrazinho É que esse moleque Era problema Ele vive evoluindo E eu não quero ser o mal Na vida de ninguém Deixa Deixa acontecer Naturalmente Filho da grácia Eu não quero ver Você chorar E do sentir também Deixa que o amor Encontrar feliz Nosso caso Nosso caso Vai eternizar Deixa acontecer Deixa acontecer Naturalmente Naturalmente Tudo pode amor Encontrar feliz Você chorará Você chorará Deixa que o amor Encontrar feliz Nosso caso Nosso caso Vai eternizar Nosso caso Vai Eternizar É o brilho Do seu olhar De Delcio Luiz E Netinho de Paula Faz o que quer de mim 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 Nosso amor será sempre assim É o brilho Por que me der ao menos uma vez Pudei te abraçar e te beijar Nem perdi e desvendar O brilho desse olhar Ilumina a minha vida Triste vida Sem você não sou bem Vem cá me dá Me dá você meu bem Como é que é? Porque ando tão sozinho Precisando de carinho Juro por Deus Jamais amei assim É desejo demais Vem pra ser minha paz Abra o seu coração Vem pra mim É o brilho do seu olhar O nosso amor será sempre assim Faz o que quer de mim 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 Vem pra você Sempre assim É o brilho do seu coração O brilho do seu coração No seu olhar Ante vita Queen Quê devari Acho que ando tão Licença É Tiaguinho ou Tiaguinho Ou Tiaguinho Tiaguinho Faz o bem Faz o mal Nosso amor será sempre assim, como gente Nosso amor será sempre assim, como gente Esse som é pra gente, da gente Que vive a pecado batente Com só um posto ou um doente Sabe, tem que trabalhar Esse povo merece uma medalha Porque nunca foge da batalha Essa gente da gente é Regina Porque não tem fama de canalha Essa gente é da gente que crê Negritude é a missão Coletinho de pão, meu parceiro Ai meu Deus, o que posso fazer? Essa gente já sofre demais São tratados como animais Que só querem bovinhos de paz E esse troco e razão Essa gente é da gente que crê Que são a gente que crê Que o tempo de louvar é pra ter Ai meu Deus, o que posso fazer? Essa gente já sofre demais E são tratados como animais E só quero um pouquinho de paz E precisam ouvir racional Como é que é, Mano Brown? Um, dois, um, dois, um, dois, ladrão Firmeza total Firmeza total É nóis que tá É nóis Daquele jeito Meu Deus Bote na palma da mão Bote na palma da mão Bote na palma da mão Bota na mão Alegria tardezinha Se liga, Tiaguinho Por que você não anda de novo, ele vem me dar um beijo Você voltou Não Vocês estão cansados já? Não Ninguém vai nos derrubar, hein Pelo amor de Deus Sai daqui Brata, a gente já tá com quanto tempo de show aí, já, hein É mesmo? Ah, que susto Gravado Duas horas de show, vocês já estão cansados? Mas eu preciso dizer pra vocês que duas horas tá bom já de show, tá não? Vocês vão em um monte de show que tem duas horas e falam que foi legal pra caramba Fala assim que eu vejo vocês postando Ah, foi incrível Duas horas de show, duas horas tá bom já Não tá bom duas horas? Será que você aguenta? Então eu preciso saber através de um grito Através de um grito Tardezinha Deixa eu sentir como é que vocês são Deixa eu sentir Por que você não anda de novo, ele vem me dar um beijo Melhorando 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 Eu sinto que esse povo daqui vai cantar mais alto ainda Rio de Janeiro Por que você não anda de novo, ele vem me dar um beijo Melhorando Aqui foi legal Foi bom? Aqui foi bom Por que você não anda de novo, ele vem me dar um beijo Melhorando Demorando Bora, Palominha Atenção, atenção Eu preciso que o Brasil inteiro ouça a gente através desse Demorou 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 Por que você não larga de novo, ele vem me dar um beijo Demorou Por que você não larga de novo, ele vem me dar um beijo Se é isso que você mais quer Se é isso que a gente é Se é isso que você mais quer Se é isso Maravilha é poder te amar, gostoso assim Maravilha é poder ter você perto de mim Se a mistura só não separou E o passado não foi tão ruim Nosso amor ou destino semu Vem pra mim Vem pra mim Bora Veja minha boca Tira minha roupa Tira minha roupa Tira minha roupa Tira minha roupa Eu tô querendo Fiz essa música junto com Carica Meu saudoso Rick Batera Quem gravou foi o jeito, moleque Te vi na galera E aí foi só você me olhar Tô apaixonado, maluco, pirado Preciso de um beijo seu Preciso sentir seu calor Eu não serei o mesmo sem o teu amor Te vi, vai, te vi na galera E quem te espera E aí foi só você me olhar Tô apaixonado, maluco, pirado Preciso de um beijo seu Preciso sentir seu calor Eu não serei o mesmo Tira o pé do chão, bora, bora Me faz feliz Me leva com você Me dá, me diz Eu sou seu bem querer E o mundo vai nascer pra nós Me faz feliz Me faz feliz Me leva com você Me dá, me diz Eu sou seu bem querer E o mundo vai nascer pra nós Vai nascer pra nós Só pra nós Te vi na galera Já coloquei um outdoor em todos os jornais E aí? Se eu entrar telefone ou me quente Não acredito que você não vai me procurar Já soufreuemos? Também se eu tenho Rio de Janeiro Ah, 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 ah Ah, ah, ah Nerajona Por favor Estou morrendo de saudade Eu tô morrendo de saudade Eu vou pra te ver Foi tão bonito aquele encontro Que uma cor de paz no fundo do meu coração Coração Depois que você foi de fora Eu nunca mais te vi Eu sei que é assim Querendo toda hora Como é que é? Quero ouvir, quero ouvir Não pareço me falar Eu tento Isso é só pra contrariar Eu tô morrendo de saudade Tô por pra te ver Ah Telefona por favor Eu tô morrendo de Saudade Eu vou quitar Telefona por favor Eu tô morrendo de saudade Tô por pra te ver Paparapará Paraparapará Paparapará Parapará Só não sai do violão Essa beira Tudo tem um porquê Eu tô legal, tô legal, tô legal, tô legal Pessoal pelo Zéㅋㅋ Tudo tem um porquê A frase de quem vai nadar dizia é assim Sei que vou encontrar diretrizes pro meu coração Enquanto não, enquanto eu vou por ti da vida Beijo na boca sem roupa Da lua Enquanto não, enquanto eu vou por ti da vida Enquanto não, enquanto eu vou por ti da onda Beijo na boca sem roupa Levanta a mão! Só pra lá, só pra lá, só pra lá Por lado de lá Vai mudar! Pra lá, pra lá, pra lá Joga pro lado de lá, vai Tardezinha Quem gostou dá um grito! Tô cansado de viver no jogo Tô cansado de correr atrás Nem tira egoísmo, pra mim não dá Vai, vem, palma da mão, palma da mão Você sempre cheia de mistério Nunca leva o que eu falo a sério Se esconde atrás das loucuras que faz Eu sou sempre culpado Pago caro pela chance de me defender Nunca Não leva o que eu falo a sério E pensa Vai cuidando da sua vida Os seus interesses vêm em primeiro lugar Mas eu te encontro e te deixo pra lá Diz que muda pra me impressionar Chega! Chega a madrugada O telefone toca Pois então o vento bate em minha porta Só que eu tenho medo de me arrepender Cadê o espírito? Eu fico dividido, pois a cara é fraca Quando o lance é verde, o coração que paga Suas atitudes me fazem pensar Você... Oh, espírito! Eu fico dividido, pois a cara é fraca Eu fico dividido, pois a cara é fraca Chega a madrugada Culpado Pago caro pela chance de me defender Nunca tentou Nunca tentou Eu sou somente você Eu sou somente você Vai cuidando Eu odeio Os seus interesses vêm em primeiro lugar Mas eu te encontro e te deixo pra lá Diz que muda pra me impressionar Chega! Chega a madrugada Chega a madrugada O telefone toca Agora sim Eu sou somente você Eu sou somente você Eu sou somente você Eu sou somente você Chega a madrugada Chega a madrugada O telefone toca As madrugadas Eu sou somente você Só que eu tenho medo De me arrepender Já não sei direito Mas quem é você Eu sou somente você Quando o lance é pele Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena Eu te perdoar Vou resolver Você mudar Ah, que susto que é passar Chegou um momento muito especial Ih, só aquele pagodinho gostei Como todos sabem Eu participei durante nove anos De um grupo chamado Exaltação Quando eu entrei no Exalta Eu era muito fã do Exalta Eu era muito fã dos dois cantores E eu queria um dia chegar perto deles A vida me proporcionou Que eu fosse vocalista do Exaltação Quando eu era moleque Eu tinha a mania de imitar um cara E hoje eu tenho a felicidade De ter esse cara por perto A grande voz do nosso pagode E a voz mais doce do Exaltação Senhoras e senhores Recebam com carinho Grigol! Ah, que saudade de você Estou a te esperar A dor ainda está Ah, fica a te procurar A dor ainda está Senhoras e senhores, é o gringo que tá aqui! Como é que é o beijo? A luta dizia, a luta é a gata Ah, 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 ah Com os amigos vou jogar Bate o barco e conversa o pará E até pra me segurar Vamos recepcionar o clico com a mão pra cima! Me liga Me liga Me liga Me liga Me liga Que eu vou até lá Eu vou Que eu vou até lá A mão de chora A vontade dizia Que eu vou até lá Por um bom processo Que eu vou até lá Ah, 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 ah Que saudade de você Por favor, por favor! Estou a te esperar Se a dor ainda está No meu peito Ah, ah, ah Nas ruas de olhar E pra te procurar A dor ainda está Deixa baixinho pro povo cantar Pro gringo, pro gringo Ah, ah, ah Mas marca é uma dor Mas gosta do gringo Como é que é o peito? Beijo na boca de língua Ah, ah, ah Com os amigos vou jogar Bate o barco e conversa o pará E quem cantou a guerra E o Lisboa também me liga Me manda o telegrama Uma carta de amor De amor, de amor Eu vou até lá Fazer Eu vou, eu vou até lá Fazer Eu vou, eu vou até lá Eu vou, eu vou até lá Me liga, me liga Me liga Me manda um telegrama Telegrama Uma carta de amor Uma ladinha de amor Eu vou, eu vou até lá Fazer Eu vou, eu vou até lá Eu vou, eu vou até lá Aquela ponte bonita Quero amar Você Pra te Amar Me desenhar Como é que está Pra não sofrer E não O início é você Pra te amar Amor eu senti Amor eu senti 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 Vamos sentir a força da música Para tudo Vamos lá dar mão Para tudo A minha lágrima A minha lágrima Se liberta Se liberta Pois não foi Não foi Não foi Não foi O vento Vai Trazer Você Pra mim A minha lágrima A minha lágrima Sempre é bom Sempre é bom estar com você Pra mim também Lisboa Inclusive eu gostaria de agradecer publicamente Pra todo mundo que está aqui E gostaria de agradecer Pra todo mundo que está assistindo a gente aqui também Sim No início do show Eu falei que pra eu estar nesse palco Muita gente passou antes de mim E pavimentou esse caminho Eu vi essa multidão É E você A gente já conversou sobre isso algumas vezes Mas você Tinha que existir Pra que eu pudesse cantar A nossa ligação é muito forte Com certeza Meu sonho passa pelo teu coração Obrigado Eu que te agradeço Eu tenho dado continuidade a minha vida E não deixei ela de existir E no início Quando eu entrei no Exalta Eu tinha a honra e o prazer De cantar todas essas músicas Que são sucesso Na tua voz Eu vou puxar E o resto é contigo E com o Rio de Janeiro Eu não tenho culpa De estar te amando Pra fazer chorar Igual você faz com a gente A vida inteira Você não tem que ser Estou sofrendo Nessa história Você tem namorado Com a sua vez Mas quem aqui não era o seu É paz do que deseja É muito mais Do que amor Eu te vejo Nos meus sonhos Levanta essa mão Rio de Janeiro Tá, dizia Canta, canta Eu me apaixonei pela pessoa errada Eu te vejo Eu te vejo Eu te vejo Sempre que eu vejo Rapaz O povo de ciúmes Estou enlouquecendo Pede aí Fica com o trigo O povo de ciúmes Me deixa ao menos Me deixa ao menos se tocar Entenda a tua A sua vez Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto Eu te vejo Sempre que eu vejo Ele do seu lado Eu me apaixonei pela pessoa errada Eu me apaixonei pela pessoa errada Eu te vejo Eu te vejo Eu te vejo Será que só me sabe O povo de ciúmes Não tem outra Que você cantava lindamente Que é assim, ó É você O meu desejo Mais gostoso De viver Você é o meu segredo Meu prazer A maior felicidade Que encontrei E um amor Que na verdade Acreditei É que faz Bater feliz Meu coração Pra você Eu entrego Minha vida Em suas mãos Faz de mim Um prisioneiro Da paixão Da paixão Só eu sei Como eu preciso Preciso de você Eu não posso Nem pensar Em te perder E o chaneiro Eu sei que te ama Eu confesso Que te amo Gata pro Gringo Isso Você não quer Me perder A maior felicidade A maior felicidade A maior felicidade A maior felicidade Dizem o que é Você vai ser Obrigado Rio de Janeiro Obrigado Rio de Janeiro É o exalta samba Vem com a gente E cantar É você É você Eu vou puxar Porque tem inúmeros sucessos na sua voz Eu preciso ouvir quase todos Se a força Se a força Eu vou falar de você Não Eu preciso ouvir Tem muito sucesso nessa voz de ouro Um é assim Quem é você Que fez logo eu me apaixonar Imaginei Imaginei Uma nuvem a passar Passa, passa Quem é você Quem é você Quem é você Que me transformou em um anjo bom Que me transformou em um anjo bom Agora estou ao seu dispor Quero saber Me diz quem é você Quem é você Me bateu a saudade Cadê você Cadê você É muito sucesso É muito sucesso É solidão que malvade Só faz doer Só faz doer Preciso de você aqui Meu latinho Beijando, agraçando e me fazendo Muito carinho Traquecendo a manchina E trazer muita alegria Sentir no fundo da alma O fogo da paixão O fogo da paixão O fogo da paixão O fogo da sempre Vem pra ser Vem pra ser meu amor Amor Vem pra ser meu amor Eu não consigo desfazar Não dá pra esconder O amor que instituiu Vem pra ser Vem pra ser meu amor Vem pra ser meu amor Vou tocar no cavaquinho Eu tinha 14 anos Peguei o cavaquinho E a primeira música A primeira música que eu tirei Foi essa E depois vem essa loucura toda Que é a galera do Exalta Me convidar É o que eu estou fazendo É muito bom estar aqui No dia de hoje E muito bom saber Que a gente está Começando esse projeto Que já é uma verdade Já está esgotado No Brasil inteiro E hoje Transmitido pela Multishow Ainda muito legal Eu tenho essa oportunidade De estar aqui junto com você Sempre é bom estar com você Sabe disso? Pra mim também Lisboa Inclusive eu gostaria De agradecer publicamente Pra todo mundo que está aqui E gostaria de agradecer Pra todo mundo que está assistindo A gente aqui também Sim No início do show Eu falei que pra eu estar nesse palco Muita gente passou antes de mim E pavimentou esse caminho Eu vi essa multidão É E você A gente já conversou sobre isso Algumas vezes Mas você Tinha que existir Pra que eu pudesse cantar A nossa ligação é muito forte Com certeza Meu sonho passa pelo teu coração Obrigado Eu que te agradeço Eu tenho dado continuidade A minha vida E não deixei ela desistir E no início Quando eu entrei no Exalta Eu tinha a honra E o prazer De cantar Todas essas músicas Que são sucesso Na tua voz Eu vou puxar E o resto é contigo E com o Rio de Janeiro Eu não tenho culpa De estar te amando Eu vou fazer chorar Igual você faz com a gente A vida inteira Você sabe fazer Você não tem culpa Seu sorriso Essa história Você tem namorado Com a sua vez Carregado Mas nem aquilo era seu É mais do que desejo É muito mais Do que amor Eu te vejo Nos meus sonhos Levanta essa mão Rio de Janeiro Tá de via Canta, canta Eu me apaixonei Pela pessoa errada Eu me apaixonei Pelo que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo É solado Eu me apaixonei Pela pessoa errada Eu me apaixonei Pelo que eu vejo Sempre que eu vejo A paz Pouro de ciúmes Estou enlouquecendo Pede aí Fica com o trigo Me deixa ao menos te tocar Entenda a tua palavra Eu me apaixonei Pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto Eu estou sofrendo Sempre que eu vejo Ele do seu lado Eu me apaixonei Pela pessoa errada Eu me apaixonei Eu me apaixonei Você sabe Eu me apaixonei Pela pessoa errada Pela pessoa errada Eu me apaixonei Eu preciso de você Eu não posso nem pensar Em te perder E o chanel Eu sei que se ama Eu confesso que te amo Canta pro Crivo Dizer que é Obrigado Rio de Janeiro É o exalta samba Vem com a gente cantar É você Eu vou puxar Porque tem inúmeros sucessos na sua voz Eu preciso ouvir quase todos Se a força eu vou falar de você Não, eu preciso ouvir Tem muito sucesso nessa voz de ouro Uma é assim ó Quem é você Pra mudar assim o coração De quem viveu Enganando sempre a paixão De onde vem Esse sentimento sendo duro Vai agora E não tem o fim Conta pra mim O segredo desse amor Pega, vai, vai, vai Bora! Quem é você Que fez logo eu me apaixonar Imaginei Bora! Uma nuvem a passar Passa, passa Quem é você Que me transformou no meu jubou Você desestimou no meu coração Vamos lá em cima! Quem é você? Quem é você? Que me faz bem Eu nunca fui apaixonado por ninguém Agora estou ao seu dispor Meu grande amor Quero saber Que me faz bem Quem é você? Quem é você? Que me faz bem Eu nunca fui apaixonado por ninguém Agora estou ao seu dispor Alô, Itazá! Tem que mandar uma bacana no Luizão Quero saber Que me faz bem Quem é você? Aí! Me bateu a saudade Faz um som maior pra mim Tchuk, 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 tchuk Ó! Quebrou o fone aqui Mas vai sem fone Fizemos parte Fizemos parte desse grupo maravilhoso chamado Exaltação Que é a nossa escola E somos gratos por isso E pra mim é tipo sair daqui bancada E entrar no campo Porque eu sempre tive você Sempre tive o Pericão como grandes ídolos Nosso Pelé Né? E toda a galera Quando eu entrei Me recebeu com muito carinho A história do Exalta com você foi linda A história comigo foi linda Mas pra isso acontecer A gente sempre teve uma bandeira, né? Sempre teve aquela bandeira Sempre teve uma bandeira que deixou claro Que o Exalta Samba tava lá, vivão Lealdade é o Samba É E essa música Ela vai transformar Isso tudo numa união só Quando a saudade e a solidão E a solidão machucar Pra não pensar em você Nem procurar seu olhar Vou enganar Vou enganar a paixão Pente pro meu coração Cheio de te amar Eu vou fingir que esqueci Que não chorei nem sofri Nem por você me deixar Senhoras e senhores recebam com carinho O rei da voz E se a lembrança E se a lembrança insistir Tem que procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo um voto depois É impossível, eu sei Mentir que nunca te amei Que põe o sonho e acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar no outro amor Bate na bomba da bomba Mas eu me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida É só pensar em você Em você Marei, graça! E se a lembrança insistir Em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus E se a lembrança insistir Que põe o sonho e acabou É impossível, eu sei Mentir que nunca te amei E põe o sonho e acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar no outro amor Só vocês que eu ouvi Vem, vem! Mas eu me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero E a minha vida É só pensar em você Em você O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida É só pensar em você Senhoras e senhores Pra completar o que faltava Uh, uh, o Américão 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 Mas de surpresa Foi mais gostoso Não foi mais gostoso? Nada melhor Juntar Essas três vozes Que fazem parte Desse grupo Que eu tenho a felicidade De dizer que eu fiz parte Que eu sei que vocês Também têm a felicidade Imensa De dizer que fizeram parte Então você que ama Exalta a samba Levanta tua mão E dá um grito aí Nesse momento Vamos recordar A história desse grupo maravilhoso Vambora, vambora Começa Eu choro Nosso quarto está do jeito E você deixou Um sol solto e sobre a cama E o meu sol se doer E o meu cheiro É sua imagem levada Só com o motivo de desejo Mas não perco a esperança Pois quem ama quer voltar Quando o coração balança Não dá pra segurar Você chega assim Entre uma criança triste a chorar Me metendo o colo louca pra brincar Aqui, aqui nós somos O nosso mundo e eu De braços abertos Sou o seu redentor De olhos fechados Pra fazer amor Aqui, nós somos E outra vez eu choro Com saudade de você Nosso quarto está no cheiro E você deixou Nossa senhora gosta daquele prego que você fez No lençol sinto seu cheiro Sua imagem na parada Só confunde o meu desejo Mas não perca a esperança Mas quem não pode avançar Quando o coração balança Dá pra separar Você chega assim Feito uma criança triste a chorar Me pedindo como louca pra ficar Aqui, a sós De braços abertos sou seu redentor De olhos fechados pra fazer amor Aqui, a sós E outra vez eu choro Você chega assim Feito uma criança triste a chorar Me pedindo como louca pra ficar Aqui, a sós E outra vez eu choro Eu choro Eu choro Eu sei que você ama essa música Eu sei que você ama essa música E eu sei que você ama essa música Começa, começa Meu Deus Meu Deus Meu Deus Nesse quarto sombrio Quando olho o seu rosto Sou um bicho noci Tão caliente na cama Chega daquela frio Esqueceu que me ama Já virou desafio Nesse quarto sombrio Acabar com esse drama Dessa vez eu te falo Nosso amor é tão lindo É tão lindo Amor, senta aqui no meu corpo Dessa vez eu me coloco Eu me coloco Amor, que loucura É comigo Nosso amor é tão lindo É tão lindo Quando eu vi Me amarrei Me amarrei No teu sorriso Eu sonhei Eu sonhava que o sol Namorava no ar Que as nuvens do céu Beijo a voz do mar Meu amor, meu amor Meu prazer Minha paixão é você Amor, minha paixão é você Amor, minha paixão é você Deus é linda do amor Toma conta de mim O destino O destino traçou Pra nunca mais ser vindo Quero ouvir Te amo, meu amor Te amo, meu amor Amor, minha paixão é você Surpresinha canhada Cansei Deixei o colado Colou Com o ar e me trago Você Eu tô me empotado Amém Já sou teu namorado Amém Amém, amém, amém Amém O corpo bronzeado Ganhei Um beijo assanhado Fiquei Todinha empiado Parei, surpreso e acanhado Tancei, de roxinha colada Gostei, perfume importado Amei, já sou teu namorado Também Era só você falar Um canto imortal Claro que você sabia Se a cabeça não pensar Quem padece é o coração Acho bem melhor parar Dar um fim nessa paixão Nunca mais vou esquecer Dos momentos de prazer Nos amamos tanto Olhe dentro de você Se ainda existe amor Eu ainda te amo Que pena me acalma Que pena me acalma Joga o braço no amor O amor faz a gente sorrir e chorar Que momento é o melhor do meu amor Que você segura Que não se segura Um abraço Já é Que momento é o melhor do meu amor O amor faz a gente sorrir e chorar Às vezes isso é o melhor remédio pra dor Te amo pra sempre Que pena me acalma Que pena me acalma Lá, 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 Nas minhas lembranças Eu quero tirar do meu peito Essa dor que mata A minha esperança Eu preciso ver o seu olhar Brilhar pra mim Não aguento mais Essa dor sem fim O meu sonho é ver você voltar Volta de vez Só pra lembrar O que a solidão me fez Quero ouvir Brilhar comigo Eu te preciso Mais uma vez Eu te preciso mais uma vez Fica comigo Amor tão lindo Faz outra vez Fica comigo Eu te preciso mais uma vez Eu te preciso mais uma vez Fica comigo Amor tão lindo Amor tão lindo Posso mudar o pagode? Pode Eu te preciso mais uma vez Fugir de mim Você vai dizer pra onde for Hoje tem Cadê você? Hoje tem Você Te for Você é um cor Mas não te vejo Onde for É muito duro Mais um beijo Mais um beijo Um beijo É te amar É te amar É te querer 24 horas Sem cessar Meu grande amor Não sei sorrir Sinto Até saudade de mim Se quer fugir Do nosso amor Não seja tão covarde Vai se arrepender Lugar as regras da paixão Seu coração Pode doer Você que sempre abusou Brincou Usou Ganhou Mas não sabe perder É hora de assumir O nosso amor Você que sempre Revitou Levar alguém a sério Pra não se morrer Mas por mim Se apaixonou Já não consegue esconder A nossa relação Não é só mais um caso Não foi só prazer É amor É paixão É paixão Pra valer Chegou 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 Pago pra ver Passa mais uma noite Se não for pra chamar de novo Pago pra ver Querer fugir de mim Fazer de mim Que delícia Que delícia Tem que ter a sua presença Porque a sua presença Porque a sua presença Me traz segurança E a tua presença Me dá a certeza Que eu tô no caminho certo É isso Por favor Fique sempre do meu lado Sempre A hora que você precisar A hora que você precisar E onde você precisar De mim É só olhar do lado Que eu vou pra lá Você sabe disso Você sabe disso Te amo Te amo Mas eu preciso de um conselho Pois não Preciso tanto conversar Falar de tudo o que aconteceu Comigo Me ajuda, frecão Diz então, pode falar O que aconteceu O que te deixou Tão deprimido É sempre bom desabafar Lembra Daquela linda Que um dia eu te apresentei O que que tem? Ficando juntos um bom tempo E eu me apaixonei Gostei desse grau É tudo um homem se apaixonar Não é não, frecão Não? Ela foi embora Sem mais nem menos Nem credo No fim Mas dizem que ela chora Se algum amigo Perguntar por mim Não fica assim Não chora Aposto que ela um dia Vai voltar Meu Deus Mas que demora Mais um tiquinho Eu vou virar Você Eu Já sei Quem eu sou Sou cristã Ai que saudade Ai que saudade Da terra Eu E que eu dotei Quem eu sou Que 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 eu sou Não me apaixone Pode contar de novo O que que tá acontecendo? Vai lá, vai lá Vai lá Preciso tanto conversar Falar de tudo o que aconteceu Comigo Pode dizer Diz então Pode falar O que aconteceu Que te deixou Todo lanhado É sempre bom Desabafá Diz aí Pericão Você lembra Daquela linda Que um dia Eu te apresentei Aquela linda Eu lembro O que que tem Nós ficamos juntos Um bom tempo E eu me apaixonei Tudo bem É tão normal Um homem se apaixonar Não é não, precão Não? Ela foi embora Sim Sem mais nem menos Decretou fim Aí não Mas dizem que ela chora Ah Se algum amigo Perguntar pelo pretinho aqui Não fica se não chora Tiaguinho Eu aposto que ela tá aqui no meu Cadê você? Cadê você? Se você tá aí Levanta a mão Que eu quero ver Eu já nem sei Quem eu sou Ou me chamo Ai que saudade Ai que saudade Daquela Tá bonito Pericão É bonito Vem que eu dormi Você veio Bem estranho Cabisbaixo Não cabe mais Eu já nem sei Eu já nem sei Quem eu sou Ou me chamo Eu não sei Quem eu sou Ou me chamo Ai que saudade Daquela Que eu amo Vem que eu notei Você meio estranho No cabisbaixo Sozinho Num canto Quem gostou Levanta a mão E bate palma Pericácio O amor agora Assim ó Eu não tô legal Essa noite quase não dormi Tá custando pra fechar Pra ir Que você Você não vai voltar Pra mim Volta Volta Vem, Marconé Tudo pra esquecer Mas é impossível não pensar Toda hora pego o celular Na esperança De nem ser O quê Tendo Disforçar Me engano E vou tentando Acreditar Meu semplante Não esconde O olhar Fica distante Tempo a fome Chega Eu ouvi Tua voz Na cabeça Faça um filme Sobre nós A garganta Dá um nó Dá vontade De gritar Te implorando Pra voltar No final de tarde Tudo se misturou Olha Regina Olha Regina Olha Regina Olha Regina Olha Regina Olha Regina Ei Pras e Zé Ei Jum Pras e Zé Mais que uma vontade Alô Lidy Chega Olha lá Olha lá Olha meus amorzinhos O meu corpo A te chamas Por você Por você Tendo Disforçar E não me Vou tentando Acreditar Meu semplante Não esconde O olhar Fica distante Tempo a fome Chega Até o rio Na cabeça Faça um filme Sobre nós A garganta Dá um nó Dá vontade De gritar Te implorando Pra voltar Tardizinha Vem Vem No final de tarde Tudo se mistura A saudade A gente Chama por você Mais de uma vontade Chega 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 Eu conto Para quem Chama Por você Por você Por você Por você Por você O que é isso? O americano, o americano, o americano Essa tardezinha vai gritar de cantar Essa eu gosto de ouvir Vem comigo Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era um bastante Mas não foi pra você Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não foi pra você Até que Doru me diz o porquê O povo de Belém, eles adoram vocês Tchau, tchau, tchau Repasso valor, melhor eu subir Vem! Fui mais uma, sou mais uma, não sei se importarei, sou falta de opção Só sei que eu senti amor, que pena, só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos, juro que não sei Só sei que eu senti amor, que pena, só eu senti amor Só eu senti amor Tentei ser um cara perfeito, eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante, mas não fui pra você Até que eu não pedi sorrir, eu dando um tempo aqui Te faço um favor, melhor que eu, que pena, só eu senti amor Fui mais uma, sou mais uma, sou mais uma, não sei se importarei, sou falta de opção Só sei que eu senti amor, que pena, só eu senti amor E os planos? Fui mais uma, sou mais uma, não sei se importarei, sou falta de opção Só sei que eu senti amor, que pena, só eu senti amor O que faço com o que faço com o que faço com o que faço com os planos dos próximos anos, juro que não sei Só sei que eu senti amor, que pena, só eu senti amor Só eu senti amor Mais uma vez Que momento Que momento Que isso Melhor do que a gente sonhou, né? Muito melhor Você Que teve aquela noite de amor Canta com a gente assim Você foi mais que um sinto de romance, uma manca paixão Que passou como um vento, causando tormento no meu coração Foi uma folha louca Temporal de desejos Uma noite de prazer Não consigo explicar o que aconteceu Só de imaginar quando a gente incideu Minha mente enlouquece, o meu corpo incendeia Chego até o fim Sua voz Sua voz Sussurrar Sussurrar E pedindo amor Diz pra mim Que a nossa canta foi demais Em tudo o que aconteceu Te deixou feliz como eu Diz pra mim Que o meu amor te satisfaz Eu quero ser todinho seu Te deixar feliz como eu Te deixar feliz como eu Eu Não consigo explicar o que aconteceu Aconteceu Só de imaginar quando a gente incideu Minha mente enlouquece, o meu corpo incendeia Chego até ouvir Sua voz Sua voz E pedindo amor Tartizinha Tartizinha Diz pra mim Que a nossa canta foi demais Que o meu amor te satisfaz Música Que música Que música Ai que beleza Que beleza Que beleza Eu não quero ser, mas eu sei Diz pra mim que a vossa transa foi demais Tudo que aconteceu te deixou feliz como eu e eu Diz pra mim que o meu amor te satisfaz Eu quero ser, mas eu sei Segue o pagode! Como sempre distraída, te filmei e você não viu É a coisa mais bonita, o seu corpo de perfeito Pode parecer bobagem, um impulso infantil Meu amor não é chantagem Delcio Luiz Alô, Delcio! Aniversário do Delcio, pô É? Que proponho amor um trato que dá se viver Vocês! Ai! Eu de novo, o seu pecado Canta, John! Quero você! Quero você! Quero você! Quero você! Você na foto toda lua, no banho de lua Meu cartão postal, meu corpo, meu sinal O meu desejo continua, desejando a sua boca sensual Meu sonho real Vem, tardezinha Vem, tardezinha Você na foto toda lua, no banho de lua Meu cartão postal, meu corpo, meu sinal Meu sinal, meu sinal, meu sinal, ei Meu sonho real Nossa Senhora! Eu posso pedir um grande favor pra vocês do tardezinha? Todo mundo pode fazer o coraçãozinho nesse momento? Faça o coração Porque é nesse lugar, aí no seu coração, que é o meu lugar E aqui é o lugar de vocês Meu coração É o meu lugar Meu coração Quer te abrigar Eu te amo tão Lubisombe, eu te amo Preciso de você Ele adorava essa Eu te amo Lubisombe, a gente te ama Meu mundo é você Lá fora Não existe amor Sincero como o meu amor Eu sei Tão puro e cheio de emoção É só você chegar Quero te abraçar Quem tá no meu peito É só você chegar Quero te abraçar Quem tá no meu peito Quem tá no meu peito E sente o meu valor Quero te abraçar De amor Perfeito É só você chegar Aqui é o seu lugar Seu lugar Te amo Te amo Eu te amo sim Eu te amo tanto Preciso de vocês todo dia Eu te amo tanto Meu mundo é você A hora Não existe amor Sinceros como o meu amor Eu sei Tão puro e cheio de emoção Eu sei Não somos iguais Os nossos ideais É só você entrar, aqui é o seu lugar Te amo E o coração está no fogo pra te amar Obrigado e parabéns, Nelson Luiz É só você chegar, quero te abraçar Deita no meu peito Me sente o meu valor Para entrar atrás de amor Perfeito É só você entrar, aqui é o seu lugar Te amo Te amo, meu coração está no fogo pra te amar Teimando É só você chegar, quero te abraçar Deita no meu peito Me sente o meu valor 40 graus de amor Perfeito Meu coração É o seu lugar Tá tudo bem, já pode entrar, é a nossa sala Já não tem mais nada fora do lugar Eu arrumei e preparei nosso jantar Pra te impressionar Essa noite que eu quero olhar pra trás e relembrar De hoje em diante é cem por cento em mim É Eu quero que a alma é cem por cento em mim Eu quero que a alma é cem por cento em mim Não precisa pensar em nada Só diga sim Eu quero você em tudo, em tudo, em tudo que eu fizer Eu quero você em tudo, em tudo, em tudo que é em mim Demorou pra gente se juntar Demorou pra vir cuidar de mim Demorou pra você aceitar Demorou não Demorou pra eu te assumir Vamos pro lado Seja bem-vinda Que lindo Coisa mais linda Coisa mais linda Fica tranquila que agora tá tudo bem Tudo bem Seja bem-vinda A casa é sua e o coração também E o coração tá aqui Coisa mais linda Fica tranquila que agora tá tudo bem De hoje em diante é cem por cento em mim É Eu quero que a alma é cem por cento em mim E mora aqui De hoje em diante é cem por cento em mim De hoje em diante é cem por cento em mim Não precisa pensar em nada Só diga sim Eu quero você em tudo, em tudo, em tudo que eu fizer Quero você em tudo, em tudo e tudo tá em mim Demorou pra gente se juntar Demorou pra vir cuidar de mim Demorou pra você aceitar Trinta segundos demorou pra eu aceitar Seja bem-vinda Pega ou larga Seja bem-vinda Seja bem-vinda A casa é sua e o coração também De hoje em diante é cem por cento em mim De hoje em diante é cem por cento em mim Seja bem-vinda E a discussão Pois eu vou fazer o desafio Pois eu vou fazer o desafio Era coisa mais confortável Foi pra isso Seja bem-vinda E havia tanta indiferença em meu olhar Melhor assim Pra que fingir se você já não tem amor Se os seus desejos já não viram Deixa eu chegar mais perto de um povo aqui Se na verdade é pra você Eu já não sou Ninguém De coração Eu só queria que eu te amo Até depois do final e começar de novo Que outro consiga te fazer o que eu não fiz E amar Que você tenha Tudo aquilo que sonhou Que sonhou Que me ajoelhe feliz Que me ajoelhe Eu te dou a boca Pra cá Pode crer Não diz mais nada Não diz mais nada A dor é minha Eu me lembro Pode crer Pode crer Esses meninos são danadíssimos Pode crer Vou esquecer Pode crer Ai, vai embora Vai embora Mas vai embora Vai embora Antes que a dor Machuque mais meu coração Meu coração Antes que eu morra Me humilhando de paixão De paixão E me ajoelhe Te implorando pra ficar Comigo Comigo Não diz mais nada Não, 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 não A dor é minha Eu me aguento Pode crer E eu vou sobreviver Mesmo que eu tenha Que chorar pra perder Vou me esquecer Você 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 Faz um Faz um E aí você sai cantando Uma música que você acha linda Tem uma que eu acho A gente tava falando do Delcio Luiz Tem uma música dele que eu adoro Essa semana eu tava lembrando da música Mi maior Tudo fica bom Quando o sol se põe Pra voar A bênção Mais uma vez O nosso amor Tudo fica bom A nossa paixão Plantou Meu Robiceira No universo Onde mora o nosso amor Nosso amor é natural Não existe nada igual É uma guerra de prazer Mas a gente enlouquecer É o fogo da paixão Acendendo o coração E o que nos faz Sol de cada amanhecer É o nosso amor E me leva até você É o nosso amor Nosso amor O desejo mais Alô pirata É o nosso amor É o nosso amor Moscoso com sabor É o nosso amor É o nosso amor E nos leva até o céu O céu É o nosso amor Continua, continua Moscoso com uma música Sua Quero ficar com você E não é ilusão Quero esse olhar Só pra mim Lude Um beijo Meu amor Dentro do coração Quero viver Esse amor Inspirando uma flor Respirando a felicidade Quero um lápis de cor Pra pintar toda a dor Colorível viver Com a convíria de prazer Pra nunca mais sofrer Quero ficar com você Quero ficar com você Quero ficar com você Que não é ilusão Aniversário antes dessa semana Que mulher Louca de quinta também Quero deixará Só pra mim Dentro do coração Quero ficar com você Quero ficar com você E não é ilusão E não é ilusão Quero deixará Só pra mim Dentro do coração Posso mudar? Dá um dó maior pra mim Que eu vou cantar um pagodinho De um outro aniversário Antes dessa semana Dó E não é ilusão Eu tô confuso no que vou fazer Desquerendo amor Desquerendo amor Mas cheio de vontade De me declarar Desquerendo amor Picolé Será que a amizade Vai prevalecer Desquerendo amor Desquerendo amor O meu sentimento Vai se libertar Será? Eu tô confuso No que vou fazer Desquerendo amor Desquerendo amor Mas cheio de vontade de me declarar Te querendo amor, te querendo amar Será que a amizade vai prevalecer? Te querendo amor, te querendo amor O nosso sentimento vai se libertar Vamos embora Essa noite eu sonhei com você Você E queria ver mais que sonhar No sapatinho pericão Acredito que já percebeu Da amizade entre você e eu Capitando uma diferença Eu não sei o que aconteceu Mas a minha intenção mudou Se te me amou, amiga Vou adorar do meu amor Meus amores Eu não sei o que aconteceu Se te me amou, amiga Vou adorar do meu amor Eu tô confuso no que vou fazer Te querendo amor, te querendo amor Tá cheio de vontade de me declarar Te querendo amor, te querendo andar E se esconder Me dizendo que eu pertenço a você Pode acreditar Nesta vez vou me entregar de corpo inteiro Me apaixonar E fingir um sentimento verdadeiro Eu quero amar E ficar eternamente ao lado teu Até de madrugada Até de madrugada Eu quero adorar do meu amor Eu quero adorar do meu amor Foi amor, sou eu Continua, continua no toque Continua no toque Morena da flor de jambor Queria mais um, dois, três, quatro, cinco, beijinho Né? Só vou caçar por morado Esse é do picolé também Que eu apaixonado Tenho que ir lá uma mágica Morena Morena da flor de jambor Queria mais um, dois, três, quatro, cinco, beijinho Só não conto a Só vou caçar por morado E deixou apaixonado Tenho que ir lá uma mágica Tô trabalhando conto É, vai, é É tudo o que eu sonhei Sonhei o que? Menina da zona sul Pra concretar o meu visual E no sapote a bala geral No fundo do coração Ela é tudo o que eu sonhei É tudo o que eu sonhei Menina da zona sul Surububru Pra concretar o meu visual E no sapote a bala geral No fundo do coração Eu te venho até meu pé Pra quando quiser ligar Eu espero por você Morena Quando você surgir Eu te venho até meu pé Pra quando quiser ligar Eu espero por você Diz ali Morena da zona sul Enquanto você surgir Deus vai nos abençoar Pra você morar na minha vida Morena da fonte Eu te chamo Quem tá gostando Levanta a mão E faça muito barulho Por favor Faz um pagodinho aí Faz um pagodinho aí Pagodinho 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 Já comigo O que? O que? Deixa eu só aproveitar esse pó maior Eu sei que a mulherada do pá Aliás, cadê o gritão da mulherada do pagode aí? Já sei o que você quer fazer Então é só Só pra mulherada sambar um pagodinho Então é só Solta Mulherada que dança é essa Com o corpo Fica todo mole Mulherada que dança é essa Com o corpo Aproveita Aproveita que esse é o seu momento Solta o corpo É uma dança nova Que vale, 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 vale Solta o corpo É uma dança nova Solta o corpo Vem com vergonha Simbora, simbora Vale, 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 vale De novo, de novo Vale, 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 vale Mulherada Mulherada que dança é essa Com o corpo Fica todo mole Cadê a mulherada? Cadê? Mulherada que dança é essa Com o corpo É hora de soltar o corpinho Simbora É uma dança nova Que vale, 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 vale É uma dança nova Que vale, vale, vale Solta o corpinho Todo mundo, vamos lá Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Atenção, atenção Todo mundo até o chão Chão, 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 chão Chão, 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 chão Chão, chão, chão Pede pra parar Quem tá gostando Dá um grito Agora o que ele faz Vere Pericaço Logo, logo assim Que puder Porque eu não Por enquanto Tá doendo E quando a saudade Se quiser me deixar cantar É hora da tardezinha segura Só saber que andei Obrigado pela força E agora longe de mim Também tô com a cor Você possa enfim Tardezinha segura Ter felicidade É Vem que faça um tempo E não se sinta assim Só pela verdade Vai Ontem demorei pra dormir Tava-se, sei lá Tenho passional por dentro Se eu tivesse o dom de roger Pra qualquer lugar Tinha feito um pé de vento Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu Nem o pensamento Por falar em nada É tudo nosso Nem o treino Já registrei Esqueceu Bati na palma da mão Aí foi pro barraco Desabou Tchau, tchau Eu saquei meu barco Se perdeu Ele tá gravado Só você Ô Tazinha, bora lá Aí foi pro barraco Desabou Tchau, tchau Eu saquei meu barco Se perdeu Ele tá gravado Só você Aê, 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 aê Aí foi pro barraco Desabou Nessa que meu barco Se perdeu Ele tá gravado Só você Só você Aê, 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 aê Aí foi pro barraco Desabou Nessa que meu barco Se perdeu Sim, mano Ele tá gravado Só você Sempre, sempre Eu amo compor E um momento muito importante pra mim Foi quando eu fiz essa música com o Mr. Dan Com certeza Ela virou uma das músicas mais fortes da minha vida O que seria da gente sem ela? A música é isso Com a minha vida foi assim Aquela música mudou tudo, meu amigo Melhor eu e tchau Melhor no final Melhor assim, assim Melhor pra mim Melhor eu e tchau Melhor no final Acenda a lanterninha do seu celular Por favor, Tardizinha Acenda a lanterninha do seu celular Todo mundo Mão pra cima Mão pra cima Esse momento é nosso Tardizinha O mundo tá vendo a gente agora Por favor, Tardizinha Por favor, Tardizinha Por favor, Tardizinha Só eu que vencei na noite O coração ele não deixa não Se faz de novo Não te digo não Só a vida pode explicar Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu penso em amor Você pensou no madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Além do Deus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do Deus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Melhor no final Melhor no final Melhor na se Eu quero pra mim E pra você também Melhor no final Melhor no final Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil Viver e enxergar E tudo isso foi que Que encontro Viva, viva o nosso amor Viva É difícil Meu coração ele não deixa não Se vai que o povo não tem de novo Só a vida pode explicar Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu penso em amor Você pensou no madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Pra me dizer Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Nada, 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 nada Melhor no final 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 Não sei por que mais acho Que é falta de compreensão Que vê que acontecer E dessa vez Pra que brincar de se esconder Seu amor tocou eu e você De um jeito assim, tão diferente Por que você não fica comigo? Tardezinha! Por que você não fica comigo? É o que eu vou Deixa o meu amor te levar Solidão a dois é um castigo É um castigo Ser essa de querer Joga a mão lá em cima e canta a tardezinha Nosso amor é tão lindo E eu só penso em você Mas o que eu tô sentindo Você finge que não tem Nosso amor é tão lindo E você Longe de mim Eu nunca me assino Eu nunca me assino Nosso amor Nosso amor é tão lindo Eu só penso em você Mas o que eu tô sentindo Você finge que não tem Nosso amor é tão lindo E você Longe de mim Eu nunca me assino Eu nunca me assino Eu nunca me assino Eu nunca me assino E mais um Se é pra viver um grande amor Sei que é preciso cultivar Hoje aprendi com o que passou Que cada detalhe vai somar Tu desatenda o meu amor Quem ama tem que reparar Vem você o que mudou E se é preciso eu mudar Ouvi teu silêncio de mulher Pelos sinais que você dá Escretamente bate o pé Mexe os cabelos sem parar Pinto as unhas de café Vive olhando pro nada Eu nunca me assino Eu nunca me assino Eu nunca me assino Deixei uma emoção de floragem Errei em sua olhada pra mim Eu não me assino Eu nunca me assino Nem só de amor se vive uma relação Toda a verdade que perdi foi o meu E quantos grãos deixei cair Será que te achem morte? Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais E eu não fiz Perdão, amor, se leve em tempo demais Chegou a força de coisas pra trás Errei só um olhar pra mim Meu bem nunca te vi assim Só de amor se vive uma relação A dar negar e me impedir foi um rão E quantos grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? Pior que tudo é perceber E você vinha dando sinais E eu não vi Eu não vi os sinais Se você adquiriu aquele copo que pisca Essa é a hora de usar Isso Levanta teu copo que pisca Levanta teu copo que pisca Ah que maravilhoso Se você não tiver o copo Levanta sua luz Acende o flash Isso Aceite seu flash Vamos iluminar A tardezinha Aqui na cidade do pagode Abre seu braço Vamos cantar Nada Nada, nada, nada É mais importante Se a vontade A vontade Se será que quiser Chegar Quer evitar Sei lá Eu vou ter vida em outro lugar Eu também Sei lá Mas eu vou ter vida em outro lugar A gente não vai errar A gente não vai errar Se a gente errar A gente foi feliz É tão acertado A gente não vai errar Tá, tá, eu sei Mas A hora da música mais esperada Do show A música mais querida do Brasil É essa aqui Canta junto Cês cantam assim Falando na primeira música Estrela E Estrela Nossa Não quer nos ver Beija a primeira Tudo começou com essa Meu mundo vai ficar flu Quando o teu beijo for meu E o teu lindo corpo Vem buscar o que é teu A nossa relação Tem que se entelizar Pois foi no teu carinho Que eu aprendi a amar Amar, amar, amar Eu sou feito um beija-flor A caça de uma flor A procura de um perfume Que desperta o nosso amor E sei que dessa flor Posso encontrar bem mais O que é que tá e o dor Posso encontrar Bate na palma da mãe Canta estrela É muita gente É muita gente Bora Estrela Nossa Felicidade Quem reina de verdade Não quer nos ver Sofrer Estrela Estrela Ilumina Ilumina Meu Céu Almarro Galera de Brasília É na área Estrela Nossa Felicidade Quem reina de verdade Não quer nos ver Sofrer Obrigado Rio de Janeiro No contrabaixo Ele Prateado O Wilson Prateado No contrabaixo Olha a vibe Olha a vibe É Eu preciso te ouvir cantar Cargizinha A fila anda e você volta Nunca a gente tem Nunca a gente tem Nunca a gente tem Que nem o dinheiro No mundo vai te comprar E sempre que eu te procuro É pra me achar A fila anda e você volta O que a gente tem É tão definido O que a gente tem Que nem o dinheiro No mundo vai te comprar E sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro Hoje a noite é nossa Você tá maravilhosa Você some pra me trazer Sofim Não quero saber se veio pra ficar Sofim Hoje a noite é nossa Você tá maravilhosa E sempre que eu te procuro Hoje a noite é nossa Bahia Tão fibra No dia que eu vou É Bahia É hora do jogo Toda noite é nossa Você tá maravilhosa Cadê as maravilhosas e os maravilhosos? As filas tá de cima A fila anda e você volta Tudo que a gente tem Não tem tanto sentido Tudo que a gente tem E nem o dinheiro no mundo pode comprar E sempre que eu te procuro é pra me achar A fila anda e você volta E a gente tem É tão definido E nem o dinheiro no mundo pode comprar E sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro Nossa, você não vai ser alguém Você some pra me trazer, só tem Não quero saber se veio pra ficar Já me voltou, é hora do show Hoje a noite é nossa, você tá maravilhoso Chama, 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 chama da suíca, ela cortou Não quero saber se veio pra ficar Já me voltou, é hora do show Hoje a noite é nossa, você tá maravilhoso Bate na palma da mão, vai Bate na palma da mão Canta o refrão, tardezinha Nossa Você tá maravilhosa Você some pra me trazer, só tem Não quero saber se veio pra ficar Já me voltou, é hora do show Hoje a noite é nossa, você tá maravilhosa Você some pra me trazer, só tem Não quero saber se veio pra ficar Já me voltou, é hora do show Hoje a noite é nossa, você tá maravilhosa Hoje a noite é nossa, você tá maravilhosa Você tá maravilhosa Quem tá achando a noite maravilhosa, levanta as duas mãos Isso Deixa lá em cima Deixa lá em cima Deixa lá em cima Você vai jogar Joga a mão pro ar Bora, bora lá Joga, joga Pode balançar Como é que é? Joga a mão pro ar Bora, bora lá Joga, joga Balança 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 Que festa maravilhosa Essa é a tardezinha Vamos amor Vamos curtir, bora Ponteira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver Você e eu agora Eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive Nada Nada pode ser melhor do que a gente junto Tardezinha Mil ideias, mil histórias de amor E o assunto é Dois amantes namorando na beirada Nada pode ser melhor pra gente se amar O refrão de você Bora, bora É na areia, água de fogo, a febrecinha É na areia, água de fogo, a febrecinha Ó o baguadé, ó o baguadé Bora, bora É na areia, água de fogo, a febrecinha É na areia, água de fogo, a febrecinha Vamos, vamos, vamos amor Vamos curtir, bora Ponteira do mar É, é, vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora, bebê Você e eu agora Eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive Nada Nada pode ser melhor do que a gente junto Como é que é Mil ideias, mil histórias de amor E o assunto é brigado Dois amantes namorando na beirada Na beira da praia aqui no Rio de Janeiro Nada pode ser melhor Eu preciso te ouvir Tardezinha É na areia, água de fogo, a febrecinha É na areia, água de fogo, a febrecinha É na areia, água de fogo, a febrecinha Ainda tomando aquela Itadrafe de gelada Levanta o copo, levanta o copo Saúde Água de coco, cerveja Pegarei a mão de coco Pegarei a mão de coco Saúde, saúde, tardesinha Titi Água de coco, cerveja Chope na lata Água de coco, Itadrafe Que moral, hein? Bora, joga a mão pro mar Bora, bora lá Joga, joga Pode balançar Vamos cantar Joga a mão pro mar Bora, bora lá Que momento, hein? A lata na lata Que momento, hein? Que momento! Que momento! Um brinde O ano era 2010 E o Brasil inteiro cantou assim Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu Se você me pedir eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dela me se compareceu Deixa eu te dar um beijo, vou mostrar o tempo que perdeu Eu botar pro mar Se eu te dar um beijo, vou buscar só pra te dar Quanto eu dá pra dar um beijo, vou buscar só pra te dar Muito obrigado Rio de Janeiro Essa não é mais minha Essa é do povo, é do povo Te filmando eu tava quieto no meu canto Daquele jeito que eu sei Mas eu te dei um par de você Tudo bem Você deve estar Mas se ele te merecesse Eu estaria aqui Não, não, não Ou talvez você não queira se envolver Magoada tá com medo de sofrer Se me der uma chance, não Cadê a lua? Tá aí a lua, onde? Aponta e canta! Cadê a lua? Que linda! Se bem que o brilho dela nem se compareceu Deixa eu te dar um beijo Vou mostrar o tempo que perdeu Pois a louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava, algo me dizia Você vai encontrar alguém que vai mudar Aponta pra ela e canta! Aponta e canta! A vida que ela voa, que vira lá no céu Se você me pedir eu morro, eu só pra te dar Se bem que o brilho dela nem se compareceu Deixa eu te dar um beijo Tá bonito, tá bonito, Goga? Que coisa louca, eu já sabia E quando eu me arrumava, algo me dizia Você vai encontrar alguém que vai mudar Sua vida inteira da noite por dia Quanto mais alto você canta Mais tempo tem de tarjezinha, tá? Te filmando eu tava quieto no meu canto Cabelo nem vou usar Perfume de malandro Daquele jeito que eu tava com a minha surda Mas eu te dei um bar Ei, Gabrielzinho, Gabrielzinho Senhoras e senhores Daqui a pouquinho É aniversário do Gabriel Abayonim Mais conhecido como Barri Show Levanta suas mãos E aponta com carinho Esse daqui que é um dos melhores amigos que eu tenho na minha vida Te amo, Gabrielzinho Vamos comemorar muito esse teu aniversário Olha o teu presente aí Vocês, tá vendo? Sua vida inteira Bora, 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 bora Vem que o prêmio dela Eu vou buscar Eu vou mostrar Que coisa louca Eu já sabia E quando eu me arrumava Algo me dizia Você vai encontrar Alguém que vai me dar Sua vida inteira Da que eu te pedia Te filmando eu tava quieto no meu canto Se você tiver Se você tiver algum amigo teu aqui Abraça teu amigo Olha pro teu amigo e fala Obrigado pela tua amizade Obrigado por caminhar comigo E oferece essa música Porque a amizade É tudo Um sentimento natural Que a bomba é ação Deus quem escolhe A caminhada é igual Seguindo a mesma direção Lari Pensando juntos nós vamos além A caminhada é igual Sempre na derrota ou glória É luz na escuridão Somos um só coração Eu sempre vivo na memória Faz parte da minha história Nada vai nos separar Porque a amizade é tudo É se dar Se desesperar Nada importa é essa avócião De todo o Brasil que vieram pra cá Obrigado meus fãs clubes A indecisão Nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão Obrigado a todos meus amigos Meus sócios da Tadezinha A vela A fábrica 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 É se dar Sem esperar Obrigado a todos meus amigos A paz e bem É ter alguém pra mudar A indecisão Nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão Força e honra Te amo Gabriel Feliz aniversário Seja feliz Seja feliz Vamos ser feliz Só isso que a gente tem que ser A amizade é tudo A amizade é tudo Quem tem amigo Não precisa de mais nada A amizade é um amor que nunca morre A amizade É tudo Tem alguém cansado? Tem alguém cansado? Então levanta a mão É festa É baile Você joga sujo Não precisa de mais nada Lucas Morato Muito obrigado por esse presente Pra quem não sabe Essa música é de Lucas Morato E Gabi E Fabinho Rodrigues Obrigado Lucas Obrigado pela pobreza Também Amo você Amo sua família Procurando em nome Alguém Que sabe o seu braço Eu preciso te ouvir Eu preciso te ouvir Sou um louco O suficiente Pra apostar na gente Meu jeito louco Vai, 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 vai Eu sou um louco Mais um louco Consciente Às vezes Eu sou um louco 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 Ai eu sou um louco Eu sou um beijo Qual a etapa Aれた teba bondade do meu É uma atrapня Perché Eu sou do方 Ô, você joga sujo, sabe que você é o meu bom cacau Deixa eu ser feliz, mas capaz de errar Quando o meu melhor também está no seu lado Ô, você joga sujo, sabe que você é o meu bom cacau Deixa eu ser feliz, mas capaz de errar Quando o meu melhor também está no seu lado O que está no Tiago? Eu sou louco e o suficiente pra gostar da gente E o jeito louco pode ser surpreendente De um sonho louco, operando com o inconsciente A vez em consequência Eu sou doente, quer me matar, mas você sabe que eu tô caindo Só de imaginar, eu tô ficando em barco Se sente, ei, se toca, tá na lata Tá na lata, hein? Tá na lata do chope, na lata Você tá adiando a vontade de ver Parece que não percebeu Sua felicidade Muito obrigado, Multishow, por essa transmissão incrível Levanta tua mão, bate palma, bora! Ô, 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 ô Galera do Multishow Você que tava em casa acompanhando esse tempo todo Muito obrigado Obrigado a cada um de vocês por tanto faria durante esses 21 anos Essa é a turnê da tardezinha que se inicia aqui Hoje é o Rio de Janeiro Estamos vivendo um momento histórico Levanta tua mão E dá um tchau pras câmeras do Multishow Obrigado, Multishow Obrigado, Multishow Obrigado por cobrir esse evento incrível Senhoras e senhores, essa é... A TARDEZIA Essa é... A TARDEZIA Igual a TARDEZIA Só a TARDEZIA Obrigado, Multishow Um... E aí Obrigado.